Estamos na nossa terceira edição deste programa pioneiro no país, programa que basicamente procura integrar jovens entre os 18 e os 21 anos numa experiência Onda Job, com estágio remunerado em empresas na cidade do Porto. Já é a minha terceira vez no Summer. No primeiro ano estive no Museu da Farmácia do Porto. Na segunda edição estive a trabalhar no restaurante Aline Porto. Foi muito importante para aprender como é que funciona a restauração, aprender tudo sobre um ambiente novo que não era o meu na área da cultura. Este ano estou a trabalhar na Brunaraba, a Ordem Terceira de São Francisco. Nós participamos pela primeira vez em 2023 e tivemos dois estagiários muito bons, o Leonel e a Madalena, que nos fizeram querer voltar a participar nesta edição. Trouxeram mesmo novos métodos de trabalho, novas ideias, novos projetos. Nós tentamos sempre tirar o maior partido dos estagiários e que eles também tirem o maior partido da experiência aqui. Eu inscrevi-me porque queria ganhar o meu experiência profissional, porque nunca tinha trabalhado antes. E apesar de ser completamente fora da minha área, porque eu sou aluna de medicina, achei que trabalhar num sítio em que me permitisse contactar com outras pessoas seria muito bom para melhorar a minha capacidade de comunicação interpessoal. Eu acho que este programa foi excelente, eu aprendi imenso, cresci imenso aqui durante estes dois meses. Aprendi muito não só sobre a minha área, mas também sobre como é que funciona o trabalho, como é que é o dia-a-dia de uma pessoa na minha área. Por isso eu não posso parar de recomendar este programa a qualquer pessoa, não só às minhas amigas, mas a qualquer pessoa que queira ganhar um primeiro contato com empresas e um bom trabalho, acho que é excelente. Eles são bastante empenhados e têm bastantes conhecimentos que superaram as nossas expectativas. Eles trouxeram bastante energia, vieram bastante motivados e eu acho que isso é uma grande vantagem tanto para nós como para eles. Essa oportunidade foi muito enriquecedora para mim, principalmente porque é uma área muito específica, não é tão fácil assim conseguir um estágio, ainda mais eu estando no primeiro ano. Então com certeza foi uma oportunidade única, que eu sei que muitos colegas meus gostariam de ter tido essa oportunidade assim como eu tive. Correu muito bem a primeira experiência que tivemos no ano passado. Acho que é muito importante então em Haiti, confere mesmo uma importância muito grande, porque há muitas cadeiras que nem sequer são lecionadas na universidade e que eles aqui têm um contacto real de como é que as coisas acontecem na prática. Portanto é excelente. A nossa inscrição baseou-se em dois fatores. O primeiro foi dar uma experiência prática e inovadora a jovens que estão agora a entrar no mercado de trabalho e num ambiente muito dinâmico como uma startup. E em segundo lugar esperamos também aprender com a energia e a criatividade dos novos jovens. Ajudou-me a ter mais alta confiança e a sentir que era capaz de cumprir as minhas tarefas e de conseguir ajudar os outros. Nós, apesar de estudarmos da universidade e termos toda a teoria bem ciente em nós, nós precisamos de adquirir um leque de competências muito diversificadas, porque o mundo trabalha muito exigente e não é só decorar para depois aplicar. Nós temos que também ter muita vontade de trabalho, querer acima de tudo. Recomendo a toda a gente que queira, sei lá, aprofundar os seus conhecimentos, ter noção de como é que é trabalhar, ou só mesmo ter uma coisa para fazer durante as férias, acho que é uma ótima iniciativa. Dar-vos nota que neste ano mais ou menos batemos recordes, portanto temos 55 estagiários, jovens estagiários, e temos 38 empresas que permitiram os estágios serem realizados no seu saio durante os meses de julho e agosto deste ano. Programa fundamental na nossa perspectiva, do ponto de vista daquilo que é a nossa estratégia de talento para a cidade do Porto, e nomeadamente para aquilo que é a descoberta por parte dos jovens daquilo que é o seu caminho profissional, e do lado das empresas aquilo que é a descoberta do talento que está disponível na cidade. Portanto, um obrigado às empresas por receberem os jovens, um obrigado aos jovens por aquilo que foi o trabalho que realizaram durante estes dois meses, e enfim, esperar que durante o próximo ano tenhamos uma nova edição com mais candidaturas de empresas e mais jovens a realizar este programa. Obrigado. Obrigado.